Algumas das caras novas do Flamengo em 2020, o atacante Michael, que ainda não foi apresentado, ficou ali escondidinho na tribuna. Já o zagueiro Gustavo Henrique e o atacante Pedro Rocha passearam pelo gramado para a alegria dos 27.205 rubro-negros no Maracanã. Bom público levando em conta que a hora é do time sub-20 no Carioca. O elenco campeão brasileiro e da Libertadores segue de férias até o dia 27 e ainda vai precisar fazer a pré-temporada. É brilhar em campo para arrumar um lugar ao sol no time recheado de estrelas do técnico Jorge Jesus. A gente se prepara para jogar no time de cima, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo para, se Deus quiser, o professor olhar e dar essa oportunidade para a gente com o time principal. Mas não foi bem assim. Mateuzinho cruzou e olha o que o Vitor Gabriel fez. E o Lucas Silva dá só uma olhada. Acabou deixando o campo entre vaias e aplausos. A gente que escolhe essa profissão, a gente tem que estar preparado para vaias. Quem sabe na quarta tem que sair aplaudindo se Deus quiser. Mas também houve pontos positivos. Cabeça erguida, passes precisos. Hugo Moura dominou o meio-campo. Quase marcou a favor nesse chute forte e quase marcou contra nesse carrinho. Veio na cabeça dar o carrinho e até fechei o olho para não... Acho que a bola pegou um pouquinho errado, mas graças a Deus não foi para o gol e deu tudo certo. Mateuzinho apoiou o tempo todo, finalizou e quase marcou. E Yuri César mostrou habilidade, foi caçado em campo e quase fez o gol da vitória nessa cabeçada. Foi um lance muito rápido, cruzaram a bola na área, eu cheguei cabeceando e na hora do lance eu não consegui olhar se a bola entrou ou não, mas os amigos ali falaram que a bola tinha entrado e logo em seguida a bola bateu na mão do jogador deles. Aí o juiz não viu, não tinha VAR no jogo de hoje e complicou um pouco. É, para resumir, o empate ficou de bom tamanho no HF. O segundo desafio é logo um clássico. Quarta-feira, Flamengo e Vasco aqui no Maracanã. E o técnico rival, Abel Braga, já adiantou que também vai escalar um time sub-20. Já já os reforços começam a entrar no time, antes mesmo da volta do elenco principal. Até lá, é bom acertar o pé. Isso vai ser um 2020 diferente para os estaduais, né Flores? Porque a gente, o Atlético Paranaense joga há muito tempo já o estadual com o time de sub-23. E agora a gente tem o Flamengo, estreou que vai jogar com o sub-20 por enquanto. O Abel já falou que vai escalar o sub-20. O Botafogo ontem jogou com um time alternativo também, perdeu para o Volta Redonda. O Flamengo tem um porquê, né? O Flamengo jogou a temporada até dia 23 de dezembro, então ele só volta de férias mais para frente. Então tem um porquê. O Flamengo também não jogou a Copinha, né? Então deixou o time para iniciar esse campeonato estadual. E dá um ritmo maior para os outros times, né? Para a sua equipe principal, para entrar no campeonato com a parte física mais inteira, vamos dizer assim. Mas tem jogador que não está nem de férias, né? O caso do Renier, por exemplo, está lá com a seleção olímpica, né Babi? Que estreia hoje no pré-olímpico. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Esporte Minas. Pessoal, eu só tenho a agradecer muito, muito mesmo de coração a vocês, pessoal, por tudo que vocês estão fazendo. E eu só vim aqui para pedir para vocês deixar o teu like, pessoal. Compartilhar com seus amigos e se inscrever aí, pessoal, no nosso canal aí. E acionar o sininho das notificações para quando nós tiver vídeo novo, pessoal, você ser a primeira pessoa a receber. Pessoal, e não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e seguir nós lá, pessoal. Tem muito conteúdo bom lá que nós trabalhem lá também, pessoal. Muito obrigado de coração mesmo e fica com Deus e até o próximo vídeo.